Música Estamos aqui hoje para a primeira audiência pública da Comissão de Economia e Indústria e Comércio para apresentação sobre o Complexo Industrial de Saúde e seu desenvolvimento. Antes de mais nada, gostaria de dizer que estamos aqui nessa audiência através de uma ideia trazida pela deputada Sérgio Jordão, onde deliberamos na comissão para que hoje acontecesse esse evento aqui tão importante para o Estado do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, gostaria de convidar a deputada Sérgio Jordão, óbvio, está aqui, anfitriã da audiência pública, a deputada Marta Rocha, gostaria de chamar para compor a mesa também a deputada Érica, o deputado Tandio Vieira, que tem uma grande experiência aí, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, tem uma vasta experiência, inclusive, na administração do Executivo da cidade de Resende. Gostaria de convidar o doutor Nelson Rocha, o nosso secretário de Planejamento do Estado. Vinícius Farah, eu acho que ainda não chegou. Gostaríamos de convidar também, em especial, o doutor José Gomes Temporão, para compor a mesa conosco, que é o nosso palestrante. Gostaríamos de convidar o deputado, o nosso professor da Assembleia Legislativa, o decano doutor Luiz Paulo. E queremos aqui agradecer a presença em especial dos representantes da FAPERJ, da UERJ, da UFRJ, toda a academia. Queremos agradecer também a presença dos representantes da FIRJAM, da FEComércio. Dr. Mauro Osório, também é presidente do Fórum Permanente de Desenvolvimento da ALERJ. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda também. Está aqui representando o nosso secretário de Saúde, doutor Luizinho. Antes de mais nada, aqui eu quero também agradecer muito a presença de todos os jovens que aqui estão hoje. É muito importante a presença de vocês aqui, e é muito importante aqui. Nós vamos tratar de um assunto importantíssimo no estado do Rio de Janeiro. Se vocês forem perguntar para os mais velhos, vocês vão ver que o estado do Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro deixou de ser a capital do nosso país, de lá para cá, a gente infelizmente vem vivendo um declínio muito grande com relação à industrialização no nosso estado. muitos estados, muitas federações acabaram se aperfeiçoando em trazer um refugiado do estado do Rio de Janeiro para fazer a sua indústria em cada estado. Então, o Rio de Janeiro vem perdendo muito já há anos e anos com isso. E essa pauta é muito importante, deixando bem claro para vocês que, desde o começo, quando nós instalamos a comissão, a gente sempre falou que é muito importante a gente debater as causas ideológicas, sem dúvida nenhuma, isso aí é muito importante, mas que essa comissão, ela pouco teria espaço para isso, porque aqui o trabalho é sério, aqui a gente precisa desenvolver economicamente o estado, a gente precisa desenvolver a indústria do nosso estado, a gente precisa voltar a fazer o estado do Rio de Janeiro ofertar para a população mais empregos. Então, é isso que nós vamos debater aqui hoje, é isso que o nosso querido palestrante veio fazer. E também dizer para todos vocês, sejam bem-vindos, é muito importante que vocês estejam sempre aqui conosco. Os jovens, hoje, a gente vê que participam muito mais da política do que antigamente, então, é muito especial para nós recebermos todos vocês. Tá bom? E quero aqui, antes da nossa audiência pública começar, eu quero falar para a deputada Sérvia Jordão, mais uma vez, parabenizar ela pelo trabalho, é uma deputada que, de forma incansável, luta pelo desenvolvimento do nosso estado, não só na parte de industrialização, mas quando se trata das pautas de desburocratização da indústria náutica também, é uma deputada muito atuante nesse sentido e é a quem eu devo agora passar a presidência dessa audiência pública. Muito obrigado, gente. Bom, bom dia a todos e todas. Dizer da alegria desse dia, de poder trazer um tema tão importante para a nossa comissão, já agradecendo a todos os membros que compõem essa comissão, sob a presidência do deputado Anderson Moraes, que aprovou por unanimidade a solicitação da realização desse evento, para que nós pudéssemos trazer essa pessoa tão especial e profundo conhecedor do tema, que é o doutor Temporão, médico-sanitarista, ex-ministro da Saúde, que muito nos honra com a sua presença, agradecer aqui, na composição dessa mesa, as presenças do deputado Tande, que é presidente da Comissão de Saúde desta Casa, da deputada Marta Rocha, que já presidiu também a Comissão de Saúde, e é uma deputada que tem atuado muito, com muito afinco nessa área, defendendo, em especial, o usuário da saúde, deputada Élica Takimoto, que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, como bem disse o deputado Anderson, nosso decano e professor, doutor Luiz Paulo, que deu uma importante contribuição ao Estado do Rio de Janeiro, com a proposta da PEC, que se transformou no PEDES, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico do nosso Estado do Rio de Janeiro, e agradecer a presença do doutor Nelson Rocha, que é o secretário de Planejamento do nosso Estado, e que esteve aqui nessa casa, recentemente, fazendo a apresentação do PEDES, e de todos os complexos econômicos que foram eleitos como os principais indutores da economia do Estado do Rio de Janeiro. Um deles, o Complexo Econômico Industrial da Saúde, que é o tema de hoje. Então, a Comissão de Economia, Indústria e Comércio, ela vai fazer uma abordagem da saúde, diferentemente do seu acolhimento e do seu atendimento ao público. A saúde, ela é um dos tripés da Seguridade Social, ao lado da Previdência Social e da Assistência Social do nosso país. Quero também saudar com muita alegria aqui os nossos estudantes, na sua grande maioria estudantes de direito, meus futuros colegas, porque também sou advogada. Então, fico muito feliz com a presença de vocês e o interesse, e falar que esta Casa Legislativa, ela tem todo um protagonismo, e importante protagonismo através do arcabouço legal que ela constrói entregando para a população e como isso impacta na vida das pessoas. Então, o que hoje nós vamos tratar é da saúde, mas sobre o viés do seu impacto na vida das pessoas, mais olhando como na economia, como ela induz essa economia, como ela gera emprego e renda, e através dos seus subsistemas, de que forma que ela pode alavancar o Estado do Rio de Janeiro. E fazer também, por último, um agradecimento muito especial à assessoria fiscal desta Casa, que, através do seu trabalho consolidado numa nota técnica, falando sobre esse complexo, aqui representados pelo doutor Mauro Osório e a doutora Magda Chambriac, também, que faz parte dessa assessoria, têm auxiliado muito os deputados e deputadas desta Casa na construção de importantes leis. E, nesse momento, também, eu gostaria de abrir, então, a palavra em primeiro lugar, para que, finalmente, o nosso doutor Temporão possa fazer a sua exposição, aos membros dessa mesa, iniciando aqui pelo presidente da Comissão de Saúde, deputado Tand Vieira. Bom dia, presidente Anderson, deputada Célia, todos os deputados presentes, ministro Temporão, agradecer muito a presença de todos, dizer da minha alegria de cumprimentar, de encontrar aqui hoje alguns amigos antigos, da época do GECIV, do Grupo Executivo de Ciências da Vida, um grupo do Estado, criado pelo Estado no início da década passada, a Kátia Werneck, reencontrei aqui também o Maurício Guedes, o professor Antônio Carlos Campos Carvalho, o professor emérito da FRJ, hoje na Fiocruz, contribuindo também. Dizer rapidamente, ministro, da alegria de recebê-lo aqui hoje, do senhor como um dos formuladores dessa questão do nosso Complexo Econômico e Industrial da Saúde, e eu tenho defendido que a gente tem que solicitar ao governo federal que encare o Estado do Rio de uma maneira diferenciada nessa nova reconstrução que está ocorrendo agora. O professor Mauro Osório, ao longo da carreira dele, já demonstrou as causas dos problemas que a gente vive hoje, a nossa dependência da capital aqui, que foi alterada sem planejamento, a nossa fusão sem planejamento, um passado econômico baseado na exploração da mão de obra escrava. E a gente passou por um período de anomia também, de uma legislação que permitiu que ocorresse, nas últimas décadas, uma guerra fiscal que acabou prejudicando muito a industrialização aqui no Estado do Rio. Nós perdemos muitas fábricas, muitas indústrias, para outros estados, isso é culpa de todo mundo, não é só do governo federal, mas do Estado também, mas a gente tem que reverter isso. E eu acho que o governo federal precisa ter um tratamento diferenciado para o Estado do Rio nessa questão do complexo econômico, na questão das encomendas tecnológicas, na questão das novas PDPs. Tinha que ter uma cota para o Estado do Rio para compensar essa perda que a gente teve no passado. para compensar o fato, por exemplo, do Estado do Rio hoje já arrecadar para a União quase 460 bilhões de reais e receber de volta cerca de 40 bilhões de reais em transferências e fundos de participação. Então, o que a gente vai ter oportunidade aqui hoje é de entender um pouco mais o que está sendo pensado hoje, mas de solicitar que isso seja feito também de uma forma que a gente possa contribuir com essa reconstrução do Estado. Estava conversando agora com o professor Antônio Carlos que, se isso não for feito, o Estado do Rio vai ter novos processos contemplados na política federal, mas basicamente atrelados à Fiocruz. E a Fiocruz não pode ser uma grande locomotiva que não tem outros vagões atrás. Ela tem que ser responsável por irradiar essa capacidade de inovação que ela tem, de produção, para outros atores que possam contribuir com o crescimento do Estado. agradecer muito a presença de todos e tenho certeza que vai ser uma grande discussão para todos nós. Obrigado. Com a palavra, a nobre deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu quero aqui saudar o presidente da Comissão de Economia, fazer uma saudação a todos os parlamentares presentes na figura da nossa queridíssima deputada Célia Jordão, que sempre traz um olhar muito atento às questões da economia. A deputada Célia Jordão, entre outras tantas ações aqui, nos faz discutir, por exemplo, a economia do mar. Então, esse seu olhar de protagonismo, esse seu olhar de entender que a economia pode, deve ser olhada sobre uma nova dimensão, demonstra exatamente por que nós estamos hoje aqui discutindo o complexo econômico e industrial da saúde. Quero saudar de uma maneira muito especial o nosso ministro, José Temporão, e pedir a ele que leve o nosso abraço à Fiocruz. Acho que nós ainda respiramos a pandemia da COVID-19 e sabemos exatamente a importância da Fiocruz em toda essa questão. E fazer aqui uma saudação carinhosa aos alunos da UFRJ, da Faculdade de Direito, porque eu diria eu que sou veterana da Faculdade de Direito, então fiquei muito feliz de ver essa casa tomada pela juventude e, nesse sentido, estar aqui discutindo os temas tão relevantes ao Estado do Rio de Janeiro. Dizer a alegria de rever aqui o secretário Nestor Rocha, em nome dele, saudar toda a sua equipe, o governo, e fazer também um cumprimento especial ao doutor Mauro Osório, que sua chegada aqui na assessoria fiscal contribuiu de forma relevante para a qualificação dos temas que nós passamos a discutir em plenário. E, rapidamente, deputada Sérvia e deputado Anderson, e todos aqui, acho que essa é uma grande janela de oportunidades para o Estado do Rio de Janeiro. Todos nós temos na nossa mente o que sofremos na questão dos insumos. O Estado do Rio de Janeiro, como disse aqui o deputado Tandes, é o segundo na arrecadação e o vigésimo terceiro na contrapartida dos recursos do governo federal. O Estado do Rio de Janeiro é um celeiro da pesquisa e da ciência. Aqui nós temos universidades, aqui temos institutos de pesquisa, aqui nós sabemos que estão presentes os maiores estudiosos que detêm os cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, nós temos, de um lado, não só a possibilidade da previsão, da pesquisa, do entendimento da ciência, e, do outro lado, nós temos que unir isso a nossa capacidade de produzir ações voltadas ao desenvolvimento, que revertam, em última análise, o bem-estar social. E acho que, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, o complexo econômico industrial da saúde é, talvez, utilizando aqui uma imagem feita pelo deputado Tandes, é a locomotiva do futuro. Pensar, abrir essa janela e pensar naquilo que a gente pode conjugar com todas as iniciativas já existentes no nosso Estado, na produção de um desenvolvimento econômico social, eu acho que nos mostra, sem sombra de dúvida, que a melhor hipótese, a primeira hipótese, deve ser fomentar o complexo econômico industrial da saúde. Então, que bom que estamos todos aqui e a gente espera que essa audiência possa contribuir para a efetivação desse complexo e que, em breve, a gente possa estar aqui já vendo os resultados exitosos que, com certeza, ele trará. Obrigada. É um prazer poder compartilhar essa manhã com todos e todas. Deputada Élica Taquimoto, com a palavra. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria saudar a mesa. Saúdo o deputado Anderson Célia Zordão, agora que está presidindo a mesa. Em nome dela, saúdo toda o restante dos demais colegas. Saudar o doutor Temporão, ex-ministro da Saúde. Saudar essa plateia, como apontou a deputada Marta Rocha, uma plateia jovem, que é muito bacana ver a juventude aqui na LERJ. Queria dizer, começar dizendo, que a gente recebeu aqui nessa casa a ministra da Saúde, também, a Nísia, e que ela se mostrou muito, muito aberta ao diálogo, muito empenhada a resolver os nossos problemas. E, nessa ocasião, esteve presente eu, como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, e o deputado Tandes, também, como presidente da Comissão da Saúde. Então, os diálogos estão sendo abertos, e isso é muito bom. Queria dizer que, segundo a nota técnica, a importância dessa reunião aqui, que, segundo essa nota técnica do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, a saúde está despontando no nosso Estado como um setor fundamental para essa retomada de desenvolvimento econômico, reestruturação econômica e para a reindustrialização do nosso Estado. Especialmente quando a gente fala nos setores das indústrias farmoquímicas e farmacêuticas, responsáveis pela produção de medicamentos, fármacos, vacinas, hemoderivados, soros, reagentes para diagnóstico. Enfim, e como apontou Marta Rocha, a deputada Marta Rocha também, a gente tem aqui no Estado do Rio uma densidade de universidades, de pesquisadores e pesquisadoras, e, para além disso também, o Rio de Janeiro abriga essas instituições fundamentais aqui já citadas para a indústria farmacêutica e farmoquímica, como a Fiocruz, responsável pelos laboratórios de farmanguinhos e biomanguinhos, ligadas ao Ministério da Saúde, o Instituto Vital Brasil, ligada à Secretaria do Estado da Saúde do Rio de Janeiro, e ligada às Forças Armadas, o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército, o Laboratório Farmacêutico da Marinha, o Laboratório Químico e Farmacêutico da Aeronáutica. E, nesse sentido, o Rio de Janeiro tem um grande potencial em protagonizar esse novo modelo de desenvolvimento no Brasil e ser a capital do complexo da saúde. Então, daí a importância de a gente fazer um debate como esse e ter aqui uma pessoa com a capacidade, com o doutor Temporão, para fazer esse debate. Foi falado aqui também sobre que, atualmente, apenas 5% dos insumos são produzidos no Brasil. E a gente teve muita dificuldade, na época da pandemia, para importar insumos da Índia e da China, esses insumos farmacêuticos ativos. Então, a gente tem também esse debate aqui em aberto e vamos ver como é que a gente pode resolver isso. E, para finalizar, com o aprofundamento da crise econômica de 2015, a gente viu aqui no Rio de Janeiro que isso reverberou numa perda de quase 20% das vagas de empregos formais, acima até dos índices nacionais, de modo que o nosso Estado ficou na 24ª posição de desemprego. Em contrapartida, e finalizo aqui com essa informação, a taxa de emprego vinculada ao complexo econômico industrial da saúde, no mesmo período, apresentou uma queda de 2,6%, o que demonstra essa resiliência nessa área em relação à crise do Estado do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, esse complexo pode ser entendido como vetor para a superação para essa crise estrutural do nosso Estado. Então, manifesta que afirma a minha felicidade, a minha honra de estar participando dessa reunião e espero que tenhamos uma excelente exposição com o doutor Temporão. Muito obrigada. Deputado, o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Bom dia a todas e todos. Cumprimentando a deputada Célia Jordão, a nossa competente presidente dos trabalhos, e cumprimentando o ministro Temporão, queria cumprimentar a todas e todos presentes, inclusive os nossos jovens estudantes de direito, que eu espero que não saiam daqui entusiasmados e queiram se especializar em direito tributário. Prefiro que se especializem em direito administrativo e constitucional. Estou fazendo especialidade em direito tributário, nada contra. Direito tributário é mais gente para sustentar as possibilidades de sonegação. Bom, dito isso, eu sou aqui o mais velho da mesa. É triste, mas, ao mesmo tempo, é alegre. E eu estou entusiasmado, porque estou nessa casa há duas décadas, no sexto mandato. E, desde a legislatura passada e agora com muito mais intensidade, está se pensando planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social. Ter um plano de Estado e não somente um plano de governo, porque os governos passam e o Estado permanece. Esse embrião dessas discussões se deu na legislatura passada, onde a assessoria fiscal, presidida pelo nosso Mauro Osório, deu uma grande contribuição. E foram inúmeros os eventos aqui efetuados. Até que, no final do ano passado, se aprovou uma emenda constitucional para que, no ano de 2023, a Secretaria de Planejamento preparasse o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social para arrimar o novo PPA que acontecerá. PPA é plano, plano uranual, que vale para quatro anos. Isso realmente é algo muito promissor, porque, se o Brasil tivesse um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, e não o tem, para que os Estados federados pudessem trocar sinergia com o Brasil e os seus planos, e os municípios com o Estado e com o país, nós teríamos um caminho a seguir, e não seríamos essa análise sem rumo que o somos. E eu verifico que isso começa a se deslumbrar. Eu vim aqui hoje, apesar de ter outro evento às 11 horas, porque, essa semana, o Nelson Rocha apresentou aqui, o Secretário de Planejamento, as premissas básicas do plano estratégico. E, quarta-feira, nós discutimos aqui a LDO de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a perspectiva para o próximo triênio é a arrecadação extremamente frágil, onde petróleo e gás e ICMS de petróleo e gás, não é, doutora Magna? É responsável com 45% da arrecadação. O que isso verifica que a gente está em maus lençóis. E esse plano estratégico, ao situar seis grandes complexos, tendo com um dos principais o Complexo Industrial da Saúde, começa a apontar os caminhos. E por que apontar os caminhos? A gente gasta 24 bilhões de reais por ano, e incentivos fiscais. Por que na área X, na área Y e não na área Z? Porque não tem plano estratégico. Todo mundo discutindo aí o fracasso do Aeroporto Internacional do Galeão, estratégico para o Estado do Rio de Janeiro. na barriga desses aviões, desses voos internacionais, é que chegam os insumos de parte dos medicamentos para o Rio de Janeiro. Se não tem mais voo internacional do Galeão, evidentemente, outros Estados vão querer receber essas demandas e fazer as produções dos medicamentos. Então, vejo com bastante esperança os tempos que a gente está vivendo, porque a gente tem que pensar esse planejamento uma década para frente. E o que a gente vai discutir isso é exatamente isso. Muito obrigado. Obrigada, nobre deputado Luiz Paulo. Anunciar as presenças também da deputada Tia Ju, deputado Flávio Serafini, deputada Dani Balbi, que também é vice-presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Antes de passar a palavra para os demais palestrantes, deputado Anderson Moraes, que preside esta comissão, colocou aqui na pauta também a deliberação da próxima audiência pública desta Comissão de Economia, Indústria e Comércio, que todos também já se considerem convidados, para que nós possamos ter aqui a apresentação do PED, que é o Plano Estratégico Dentro de Desenvolvimento Econômico do nosso Estado do Rio de Janeiro, que será apresentado pelo secretário doutor Nelson Rocha, porque é um plano muito robusto, de 900 páginas. Ele não teve oportunidade de apresentar todo na íntegra, recentemente, mas já solicitou que quer retornar para poder falar mais sobre o plano. E aí eu coloco, então, em votação, aproveitando aqui o quórum da comissão, através dos membros, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada a próxima audiência desta comissão, restando apenas depois definir a data da sua realização. Eu passo agora, então, a palavra para a deputada Tia Ju, que está aqui ao meu lado, depois Flávio Serafini, deputada Dani Balbi, secretário Nelson Rocha, para a gente passar, finalmente, a palavra tão esperada para o nosso palestrante do dia, doutor Temporão. Deputado Luiz Paulo está aqui justificando que vai ter que descer ao plenário, porque está tendo um evento agora, às 11 horas, no subsolo. Obrigada, deputada Célia Jordão. Bom dia a todos e todas. É com imenso prazer e alegria, muita alegria, de poder estar aqui neste momento. A gente, como o doutor, nosso querido decano Luiz Paulo, e todos os membros que estão aqui, certamente a gente tem diversas reuniões hoje, daqui a pouco, em 11 horas, eu também tenho uma, e mais uma meio-dia, mais outra, às 13 horas, a deputada Marta Rocha, todas aqui. A gente tem se dividido muito, o nosso querido deputado aqui ao meu lado também, mas há temas que a gente precisa, pelo menos, marcar a presença, a assessoria já está aí. Eu queria saudar a deputada Célia Jordão por trazer a temática e a possibilidade de apresentação desse plano, deputada Célia, sempre muito preocupada e atenta ao desenvolvimento econômico do nosso Estado como um todo, isso não só a região, de vossa excelência, mas do desenvolvimento econômico do nosso Estado como um todo, saudar a vossa excelência, saudar ao presidente da comissão, o deputado Anderson Moraes, e parabenizar pela forma democrática que ele está conduzindo. Nós fizemos parte do mandato das duas legislaturas passadas, a deputada Marta Rocha, o deputado Flávio vai se lembrar, o deputado Luiz Paulo também, o quanto que a gente fazia essa alternância das presidências para dar possibilidade a todos os membros de conduzir algumas pautas trazidas por eles para as determinadas comissões temáticas da Casa. Então, parabéns, deputado Anderson, por essa forma democrática de conduzir a comissão, afinal de contas, as comissões são um colegiado de deputados e deputadas que intensivamente querem participar e de forma efetiva. Eu quero saudar o nosso ministro Temporão e também o secretário de Planejamento e saudar todos os deputados e deputadas presentes nessa mesa e as autoridades na pessoa da nossa presidente no momento, que é a deputada Célia Jordão. Eu queria aqui registrar também a presença do presidente do Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico desta Casa, que é o Fred, a gente chama ele, o Frederico, o professor Frederico, mas conhecido como o Fred, inclusive o Mauro, em uma das reuniões do Fórum, prazer, Mauro, a gente sempre está se encontrando, nos encontramos na gestão da Prefeitura, mais uma vez estamos juntos aqui, a sua competência é conhecida por todos. dizer que ele já havia trazido, deputada Célia Jordão, comentado também a respeito desse polo industrial da saúde, em uma das nossas reuniões do Fórum Permanente, que hoje a presidência incumbiu-me como deputada de acompanhar o Fórum Permanente, que sempre foi ligado à presidência dessa Casa, sempre estará, mas na incumbência da segunda vice-presidente, que é a que vos fala, deputada Tia Ju, para conduzir os trabalhos do Fórum. Então, o Fred vai estar aqui, do início ao fim, deputada Célia, acompanhando atentamente, porque é de muito interesse do Fórum Permanente, a gente acompanhar essa apresentação, com certeza será magnífica, e parabenizar e saudar, comungar da fala do deputado Luiz Paulo, como a gente fica feliz de ver o nosso Estado começando a planejar o desenvolvimento econômico, que tem a ver com o crescimento do nosso Estado, a empregabilidade, a renda, a sustentabilidade, de forma não de governo, mas olhando de uma forma de estrutura de Estado, de forma permanente. Então, a gente fica muito feliz com isso, parabenizar todos os presentes, também os estudantes, os pesquisadores. Essa audiência, Célia, está superprestigiada. Eu chegava ao assessor da comissão, falou, Tia Ju, a gente vai ter que usar a sala, que já está lotada, e também o auditório. O auditório também, nós estamos com estudantes e pessoas que vieram participar e prestigiar essa apresentação, e que estão agora, nesse momento, no auditório também, acompanhando pela tela, porque aqui não coube, ficou aqui só aqueles que irão ter fala ou que vão participar mais intensamente, e os demais estão no auditório. Então, saudar vocês que estão aí no auditório, e toda a juventude, estudantes, pesquisadores, e todos aqueles que estão prestigiando. Célia, não quero fazer mais telongas, dizer que a minha assessoria está aqui, que o Fórum Permanente da pessoa do presidente Fred também estará aqui acompanhando, e pedir desculpas e licença pela minha delicadeza, porque agora eu vou para outra reunião de comissão, que começa agora às 11, a reunião de educação, que é de suma importância também, mas estaremos aqui atentos, acompanhando através da assessoria e do Fórum Permanente, o Fórum Permanente dessa Casa, o Fórum de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa. Agradecer a todos e pedir licença. Muito obrigada, deputada Célia. Obrigada, Tia Ju, com a palavra do novo deputado Flávio Serafini. Bom dia a todos, todas e todas. Cumprimentando a deputada Célia Jordão, cumprimento aos demais deputados, cumprimentando ao colega e ministro Temporão, eu cumprimento a todos os convidados, colega porque somos trabalhadores da Fiocruz, me orgulho de ser colega do ministro Temporão, da ministra Nízia, do Paulo Gadelha, e de tanta gente que está trazendo contribuições tão importantes para a gente discutir saúde pública no Brasil e também discutir o enfrentamento à crise econômica que o Estado do Rio de Janeiro está mergulhado. Já são pelo menos quatro décadas de decadência de uma economia que cada vez mais perde robustez e a gente precisa construir saídas para esse processo. A gente não pode continuar dependente da cadeia do petróleo, como a gente é atualmente, sem construir um projeto próprio de desenvolvimento. E aí acho que a contribuição que o Temporão, que de alguma forma tem sido gestada no âmbito da Fiocruz e que essa casa com o doutor Mauro Osório tem feito um movimento de tentar trazer para o âmbito do Estado do Rio de Janeiro o complexo econômico industrial da saúde é um eixo fundamental de discussão para a gente sair dessa situação. Não é boia de salvação, mas é um eixo fundamental para que a gente consiga, de fato, pensar cadeias vinculadas que deem robustez a nossa economia numa área que é estratégica, que o Rio de Janeiro já tem vocação, já tem instituições públicas e privadas de ponta, tanto na área de produção, quanto na área de prestação de serviços, quanto na área comercial. Então, o Estado do Rio de Janeiro já tem, digamos assim, substância para desenvolver, mas precisa, de fato, de planejamento para conseguir adensar essa cadeia e construir essa robustez no âmbito do complexo econômico industrial da saúde como uma das iniciativas que tem que ajudar a fortalecer a nossa economia. Então, não vou falar muito, porque eu também tenho que ir aqui ao lado na reunião da Comissão de Educação e para vocês verem como o nosso buraco é profundo. A gente vai votar um projeto lá que trata sobre educação sexual e eu tenho que ir para não retirarem educação sexual do projeto. Nesse Estado que é recordista nacional em sífilis congênito, onde as nossas adolescentes estão engravidando com sífilis, o obscurantismo que, felizmente, a gente conseguiu tirar do governo federal, ele continua muito forte nas diferentes entranhas do poder do nosso país. Então, eu vou ter que correr lá para não votarem um projeto de lei que trata de educação sexual, tirando educação sexual nesse Estado que, mais uma vez, eu repito, que é recordista em sífilis congênito, aquele sífilis que passa da mãe que é contaminada e que não faz o tratamento para o filho, que gera cegueira, que gera problemas neurológicos, que gera surdez, que mata, muitas vezes, a criança. Mas, infelizmente, a desinformação, essa lógica obscurantista ainda está muito presente na nossa sociedade, mas a gente vai avançar, combatendo as fake news, fortalecendo o complexo econômico industrial da saúde, falando de educação sexual, nós vamos, sim, construir uma outra agenda para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Então, eu vou lá, voto contra o obscurantismo e voto na sequência. Está bom, gente? Obrigado. Obrigada, deputado Flávio. Com a palavra, deputada Dani Balbi. Olá, bom dia a todas e todos. Gostaria de saudar e cumprimentar a iniciativa da nobilíssima deputada Célia Jordão, estendendo, portanto, o cumprimento a AIS e aos demais colegas deputados. E agradecer e saudar também a presença e a contribuição do querido ministro Zé Gomes Temporão, também fazendo as devidas referências à assessoria técnica aqui da nossa casa. O senhor Mauro Osório, que é, além de estar hoje contribuindo com o debate de desenvolvimento econômico aqui diretamente para nos ajudar na Assembleia Legislativa, nos municiando daquilo que é importante, é um dos maiores pensadores no que se refere a um plano estratégico de desenvolvimento econômico nacional, regional, com particularidades aqui do Estado do Rio de Janeiro sendo vivamente considerado. Então, gostaria de fazer esse agradecimento de público, Mauro Osório, porque a sua contribuição como educador, como pesquisador, é muito importante para que nós hoje, essa geração que tem a missão e o desafio de retomar o desenvolvimento econômico e entregar para essa nova geração perspectiva de futuro, ingresso e emancipação no mercado de trabalho formal possa se concluir. Vou tentar ser bastante breve, mas queria tocar em alguns pontos que eu acho muito importantes. O primeiro deles é a compreensão da importância do debate que a gente está travando aqui. E aí, eu gostaria de não me estender demais, mas, às vezes, não é possível. Primeiro, é importante considerar que nós estamos com um pouco de atraso, gostaria de dizer, começando a enfrentar um problema que se desenha desde o final da década de 1980, que é com a mudança significativa das cadeias globais de produção. As cadeias globais de produção, procurando o máximo de racionalidade da produção, elas se organizaram internacionalmente e os países e as realidades regionais que tinham fragilidades, que não tinham sido pensadas há muito tempo, começaram a ruir, foi o que aconteceu com o Brasil, nós entendemos, e, particularmente, com o Estado do Rio de Janeiro, por conta de questões que o próprio Mauro Osório aponta há muito tempo através das suas pesquisas. Então, o Rio de Janeiro, a partir da década de 1980 e 1990, foi, por conta das suas fragilidades, da sua dificuldade de entregar possibilidade de estruturação de uma economia de longo prazo, combinando investimentos estratégicos do poder público e o papel econômico do poder público como agente econômico de redistribuição de renda, mas também o papel do setor produtivo para balizar um espaço econômico e um espaço de desenvolvimento de trocas que pudesse ser seguro para as próximas gerações, vai percebendo déficits que vão se acumulando e que têm impacto nas contas públicas, têm impacto na receita, têm impacto na própria cadeia de dispersão de força de trabalho no mercado de trabalho formal. Felizmente, o Estado do Rio de Janeiro tem algumas peculiaridades que são apontadas no documento que vocês provavelmente apreciaram, que é esse que trata do complexo industrial da saúde, que são, tanto do ponto de vista infraestrutural, ainda algum resquício da capacidade produtiva instalada, têm ainda bastante capital humano e capital cultural no sentido de produção acumulada sobre o debate da ciência e têm essas estruturas que são diretamente ligadas à administração pública federal que possibilitam a gente reconstruir de forma relativamente rápida um complexo industrial da saúde que convide o setor produtivo, os empresários para que, nos próximos anos, a partir de um plano estratégico de desenvolvimento capitaneado pelo governo estadual, com participação ativa do governo federal, nós possamos fazer o Estado do Rio de Janeiro ser uma espécie de cluster, uma espécie de arranjo produtivo local de forma mais dinâmica que possa entregar seguramente para as próximas gerações, não aquelas e aqueles que estão diretamente implicados na cadeia da produção da saúde, mas também para as correlatas considerando os impactos indiretos que esse aporte de recurso e essa aposta de desenvolvimento tem, para o Rio de Janeiro sair da crise sucessiva de arrecadação, da crise fiscal, da crise econômica que vem enfrentando os dados, eles demonstram aqui, demonstrados no documento apresentado pelo professor Mauro Osório, que a Casa pôde apreciar, para cada um milhão investido no complexo industrial da saúde, a gente tem um efeito multiplicador de quase 3%, enfim, quase de 3 pontos, ou seja, um milhão, a gente tem quase 3 milhões de produção de receita. Então, em relação aos empregos, cada 10 empregos formais estabelecidos na cadeia de produção de dispersão de força de trabalho na saúde, considerando o seu complexo industrial total, nós temos, além, 17 empregos formais gerados e empregos formais de carteira assinada, o que é uma realidade que tem se escasseado no Brasil, mas por conta das peculiaridades da forma de emprego na cadeia da produção de todo o complexo industrial da saúde tem se manifestado como realidade. Então, é importante que nós avancemos, obviamente, além de entender as peculiaridades de investimento na produção mais diretamente ligada a insumos fármacos e biomédicos, biotecnológicos, mas também entender como é que isso se articula com a necessidade de investimento dentro dessa cadeia mais geral da produção do complexo industrial da saúde, com a necessidade de investir na cadeia de geração de tecnologia mecânica e tecnologia robótica para que nós possamos associar aquilo que é fundamental e que eu acho que o poder público precisa entender para participar ativamente, doutor Nelson, para concluir, que é combinar os investimentos do setor público através do seu sistema de compras organizando com o setor produtivo a reinstalação dessas bases produtivas através de todos os mecanismos que o poder público pode oferecer para o setor produtivo articulando também o sistema de compras nacionais e a possibilidade e as capacidades que o governo federal tem de também oferecer diversas formas de subsídio desde incentivo fiscal até investimento na própria instalação formulados na forma de um programa de desenvolvimento econômico de longo prazo porque diante da realidade que é essa de desemprego de diminuição do valor da força de trabalho no mercado de trabalho formal de diminuição da arrecadação aqui do estado do Rio de Janeiro e também obviamente com impactos relativos em relação à arrecadação nacional nós temos uma potência que é o investimento e que é a depuração o refinamento desse complexo industrial da saúde eu sou muito entusiasmada em relação ao tema eu tenho estudado vivamente e eu acredito que esse é o momento de nós combinarmos pensamento ação estratégias e esforço para que o Rio de Janeiro possa desenvolver economicamente para que essa geração que está se formando nas diversas áreas de produção e de assistência da saúde possa encontrar campo fértil e que nós possamos superar aí todos os gargalos tanto do ponto de vista econômico mas também do ponto de vista da atenção primária da saúde que é aquilo da atenção primária e os seus dobramentos da saúde que é aquilo que eu acho que todas e todos nós perseguimos no horizonte final obrigada obrigada deputada Dani Balbi agora com a palavra doutor Nelson Rocha secretário de estado de planejamento aqui acho que nas falas de todos os deputados nós percebemos o interesse ávido não é por ver o estado do Rio de Janeiro novamente pujante em sua economia e quando nós falamos muito doutor Nelson em potenciais em potencialidade de nada vale potencial sem planejamento então com a palavra o nosso mestre do planejamento doutor Nelson Rocha que construiu com muita com muita maestria junto com a sua equipe o PED que é o plano estratégico de desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro bom dia a todas e todos é o meu dizer da minha satisfação de estar nessa reunião é muito importante essa reunião talvez uma das mais importantes para o Rio de Janeiro para as próximas décadas então deputado da Célia Jordão ao mesmo tempo que lhe cumprimento quero cumprimentar todas as deputadas e deputados aqui presentes quero cumprimentar meu amigo José Gomes Temporão porque o Temporão ele foi ministro da saúde todos sabem adotou políticas extraordinárias mas tem um fato e tem uma característica e uma paixão do Temporão Temporão que é que muita gente não conhece não quer dizer acho que quase todo mundo conhece mas que é ser vascaíno como eu então a gente a gente aqui tem uma nós já nos conhecemos há algum tempo então temos essa paixão em comum sofrendo muito ultimamente mas ao mesmo tempo resilientes e esperançosos vejo aqui diversos diversas pessoas da área de saúde o Tenório por muito tempo presidente do sindicato dos médicos Noronha que representou o ministério aqui o Reinaldo que foi secretário de ciência e tecnologia enfim várias pessoas da área de saúde que estão hoje numa comissão de economia porque porque saúde tem a ver com isso como a gente pode atender os objetivos do desenvolvimento sustentável entre eles o bem estar social e a saúde é fundamental para isso e ao mesmo tempo poder fazer o desenvolvimento econômico então isso para mim é música para os meus ouvidos diante do que nós estabelecemos no PED e o PED tem uma consequência o Luiz Paulo o deputado Luiz Paulo falou aqui e eu por diversas vezes até já discuti isso muito com Fernando Lopes que está aqui também secretário de fazenda e planejamento do estado e com Mauro né Mauro com Bruno Sobral também que é meu subsecretário toda a equipe de que o PED surge a partir da necessidade também primeiro de planejar que o estado não planeja há muito tempo e a gente está falando de todos os entes da federação não só o estado do Rio de Janeiro além disso nós temos uma crise e a crise fiscal que culminou com o regime de recuperação fiscal exigia que nós pudéssemos projetar um novo estado e um estado que precisa arrecadar que vem perdendo ao longo do tempo especialmente no setor industrial vem perdendo empregos vem perdendo a sua capacidade de geração de receita e ao mesmo tempo de receita para as empresas e consequentemente de receita para o estado de ICMS que possa trazer o equilíbrio fiscal então tudo isso culminou na elaboração do PET e assim que nós fizemos ainda houve um estudo aprofundado da equipe ficamos lá praticamente um ano inteiro mas eu me lembro que desde o início eu acho que eu tinha uma semana de da secretaria de planejamento quando eu saí da fazenda fui para o planejamento e aí eu liguei para o temporão e falei assim poxa temporão queria discutir o complexo econômico e industrial da saúde a gente podia organizar se você poderia vir aqui e foi o temporão e o Carlos Gadelha conversar comigo e a gente começou ali os primeiros ensaios tamanha a importância desse complexo depois as conversas aqui com o Mauro que também já vinha desenvolvendo todo o trabalho aqui dentro e aí para a gente ter só uma noção hoje se a gente falar de serviços eu não sei se eu estou dando algum spoiler da apresentação do Mauro mas o ISS que é uma referência só o setor de serviços o setor de saúde representa 24% estou certo Mauro 24% do total arrecadado do ISS da prefeitura do Rio de Janeiro um quarto praticamente da arrecadação o que significa que mercado nós estamos falando e eu tenho a certeza que o temporão vai poder nos brindar aqui a gente depois quando for na outra apresentação a gente tem alguns dados de quanto é que isso representa de PIB quanto é que representa de arrecadação de CMS geração de empregos a gente já desenvolveu a claro que obviamente que são multiplicadores né Mauro que a gente acaba fazendo em função de algumas variáveis mas nós temos condição de avançar nessa direção e eu tenho a certeza que o temporão nos brindará aqui com informações privilegiadas no sentido de nos fazer conhecer um pouco mais ainda daquilo que se originou lá na Friocruz e que hoje acaba atravessando por todos os estados e particularmente do estado mas eu não podia deixar de ao final e encerrando podia pedir aqui né o ministro temporão que nos ajude com o governo federal para que o Rio de Janeiro seja o protagonista mas não apenas por conta da sua estrutura de saúde por conta da sua estrutura hospitalar existente aqui mas sobretudo porque o Rio de Janeiro já vem desencadeando um processo seja através da Assembleia Legislativa quem eu parabenizo pela iniciativa de ter feito isso seja por parte do Poder Executivo para que nós possamos caminhar para que o Rio de Janeiro seja o primeiro a começar a desenvolver e pode ser um grande centro e para isso a gente precisa recuperar essa capacidade produtiva muito obrigado nesse momento eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra nosso querido palestrante doutor José Gomes Temporão que vai nos brindar então com as suas falas a respeito do complexo econômico industrial da saúde seja muito bem-vindo muito obrigado muito bom dia a todos eu cumprimento o deputado Anderson Moraes e a deputada Célia Jordão em nome dos dos quais eu cumprimento os demais membros da mesa agradecer muito a Assembleia e a comissão por esse convite ao Mauro Osório que transmitiu o convite na verdade é o nosso grande tema aqui é sobre as relações entre soberania dependência autossuficiência no campo da saúde é uma discussão entre distintos modelos e conceitos de desenvolvimento e das relações da saúde no processo de desenvolvimento exatamente foi o fato de que ao longo das décadas o Brasil optou por um modelo dependente subserviente completamente equivocado que fez com que a participação da indústria no PIB nos anos 70 era em torno de 30 30% do PIB e hoje está em torno de 11% do PIB agora se nós estamos podendo hoje aqui conversar sobre esse conceito que ganhou o mundo digamos assim há pouco mais de uma década atrás só os estudiosos falavam de complexo econômico industrial agora todo mundo fala do complexo econômico industrial mas para que isso pudesse acontecer ao longo de décadas muita coisa aconteceu muita coisa importante que foi se somando a própria estruturação do Butantan do Biomanguinhos do Vital Brasil a luta de multissanitaristas eu quero lembrar um aqui Mário Vítor de Assis Pacheco que nos anos 50 e 60 era um crítico inveterado do papel das multinacionais naquele contexto e lutava pela soberania pelo aumento da soberania nacional na produção de medicamentos a criação da central de medicamentos ainda na ditadura militar em 1971 dentro do projeto da SEMI tinha um componente de fortalecimento do setor farmoquímico do setor de produção de princípios ativos e que chegou a desenvolver vários projetos naquela época nos anos 80 o Brasil produzia cerca de metade dos insumos necessários para a produção de medicamentos hoje a gente produz 5% produzimos 50% hoje produzimos 5% a própria criação do PNI Programa Nacional de Imunizações em 1974 cria uma demanda imensa por soros e vacinas e permitiu o fortalecimento de um conjunto de laboratórios públicos que hoje dois deles são dos maiores produtores mundiais de vacinas o Butantan e Bill Manguinhos a política de genéricos do ministro Serra nos anos 2000 foi um fator fundamental de fortalecimento da indústria de capital nacional e de ampliação do mercado de ampliação do acesso da população na própria criação da Anvisa hoje a Anvisa é uma das agências reguladoras mais respeitadas no mundo o BNDES em 2004 aí já no governo do presidente Lula cria uma 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 política pro-farma que se torna extremamente importante do ponto de vista da qualificação do padrão tecnológico das indústrias e que viabilizou a ampliação do mercado de genéricos também nessa época a política industrial tecnológica de comércio exterior inclui ao lado de biocondutores software bens de capital a área de fármacos e medicamentos ou seja nós temos ao longo dessas décadas um somatório de iniciativas embora fragmentadas mas de um certo modo cumulativo que de modo heterogêneo e desarticulado tentavam ao sabor das distintas conjunturas mais ou menos progressistas mais ou menos desenvolvimentistas tratar dessa questão da dependência estrutural tecnológica da saúde brasileira e tentando mudar então de modo significativo esse padrão de dependência e isso fica muito agudo e muito claro aí já para a sociedade brasileira como um todo ou seja uma questão que era muito do âmbito dos especialistas das instituições a sociedade brasileira percebe em março de 2020 nos meses que se seguiram a gravidade dessa dependência porque no contexto da pandemia o Brasil ficou com extremas dificuldades de ter acesso a tecnologias essenciais respiradores insumos equipamentos de proteção individual testes entre outros ou seja uma falhas de mercado problemas na importação de insumos colocam o SUS o Carlos Gadeiro usou até o termo o Brasil ficou de joelhos nesse contexto numa situação de imensa vulnerabilidade portanto nos aproximando para o contexto atual o que nós estamos tratando aqui de uma certa forma além desse conceito mais abrangente das relações entre saúde e desenvolvimento é o da sustentabilidade tecnológica da saúde universal não há não é possível imaginar o pleno desenvolvimento do que está escrito no artigo 196 da constituição da saúde como direito de todos e dever do estado e o que se segue sem que essa sustentabilidade do acesso às tecnologias para diagnóstico tratamento prevenção e promoção sejam dominadas no país então é então portanto foi do somatório desse conjunto de esforços fragmentados e um ponto de inflexão que acontece no segundo mandato do presidente Lula quando eu era ministro Reinaldo Guimarães era meu secretário de ciência e tecnologia que foi possível articular claro havia todo um esforço também teórico conceitual que foi desenvolvido ao longo de muitos anos mas foi possível sintetizar numa perspectiva de planejamento estratégico e nessa visão desenvolvimentista da saúde o conceito de complexo econômico industrial da saúde e trazendo portanto um conjunto de dimensões absolutamente centrais não apenas para garantia do sistema universal mas também colocando a saúde como um fator central do modelo de desenvolvimento e por que não como uma parte da solução da crise econômica e um conjunto de possibilidades novas que se abriu para o desenvolvimento da própria economia se nós tratarmos por exemplo a questão da balança setorial comercial é um outro componente importante também ou seja há um crescimento brutal do conjunto de importações o que traz problemas para o balanço de pagamentos acho que em 2020 esse déficit teve em torno de 20 bilhões de dólares grande parte desse déficit está no setor farmoquímico de importação farmacêutico e farmoquímico mas também não podemos deixar de lado o déficit de conhecimento não apenas o déficit da balança setorial comercial mas também o déficit de conhecimento e de dependência tecnológica de dependência científica só para vocês terem uma ideia em 2017 10 países concentraram 88 das patentes depositadas naquele ano então quando você pega Estados Unidos China Japão Coreia Alemanha Suíça França Reino Unido países baixos de Israel você tem aí praticamente 90% das patentes depositadas e nós vivemos nos últimos anos um ataque a ciência brasileira uma fragilização profunda da ciência brasileira que só agora está sendo retomada como é que essa política então nessa nova conjuntura que se inicia ali nos anos 2000 com mais força em 2007 esse conjunto de esforços e iniciativas que se somam ganha uma dimensão estruturante e ganha densidade política com o início de uma ação política abrangente e a colocação dentro da política de saúde como um dos oito eixos estratégicos na minha gestão que era para o desenvolvimento e fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde sobre a liderança do Ministério da Saúde foi uma oportunidade única naquele momento de colocar em prática uma política pública voltada que trazia uma série de propostas e concepções voltadas para o desenvolvimento a redução da dependência a internalização de produção de produção o desenvolvimento da ciência o desenvolvimento da inovação e é importante chamar a atenção para essa dualidade da saúde porque a saúde tem uma singularidade que ela é ao mesmo tempo política social fundamental para a melhoria das condições de vida para o bem estar da sociedade e das populações mas tem uma dimensão econômica singular nós estamos falando aí de alguma coisa em torno de 10% do PIB em termos nacionais estamos falando de alguma coisa em torno de 12 milhões de empregos diretos e indiretos na média de empregos de maior qualidade do que quaisquer outros da indústria de transformação ou da economia nós estamos falando de 30% do esforço nacional em pesquisa e desenvolvimento e inovação a saúde está na fronteira do conhecimento ao lado da indústria bélica a saúde é outra indústria que está tratando com inteligência artificial nanotecnologia microeletrônica química fina novos materiais ou seja a saúde tem essa singularidade também o Brasil ainda tem a maior base produtiva da América Latina a maior tradição industrial da América Latina nós temos um sistema universal nós temos mais de 200 milhões de habitantes por tanto temos mercado nós temos uma rede de hospitais públicos e privados de ensino que desenvolve pesquisa de ponta e que desenvolve estudos clínicos de alta qualidade essas vacinas todas contra a covid-19 que estão aí no mercado o Brasil participou esses hospitais participaram da fase 3 de testagem dessas vacinas nós temos uma estrutura reguladora muito bem organizada em base nacional Anvisa ou seja nós temos todas as condições ou teríamos todas as condições para olharmos para a saúde com esse olhar diferenciado para esse olhar singular não uma área crítica que muitas vezes a população vê com viés negativo do ponto de vista do acesso e que os governos e a ideologia encrustada na burocracia estatal vê sempre como gasto então esse trabalho que começa ali que agora eu fico bastante feliz porque eu percebo que o que lá atrás em 2007 era uma coisa puxada pela saúde sobre a liderança da saúde agora está presente na concepção na compreensão de vários outros ministérios de várias outras dimensões de política no parlamento o exemplo está aqui nessa nossa reunião então a preocupação que surge com força durante a pandemia ela extravasa do ponto de vista dos seus limites originais e o conceito se coloca de maneira mais disseminada então essa preocupação esse olhar das relações entre soberania desenvolvimento autossuficiência redução de vulnerabilidade ganha uma força muito grande e o que seria uma agenda então uma agenda importante nesse momento para uma política que começa em 2007 tem segmento em 2016 ela é fragilizada e interrompida e agora ela é de novo retomada nós temos que ter uma visão que priorize o aumento da capacidade endógena produtiva a utilização do poder de compra do estado se a gente pensa em termos nacionais 30 a 40% do mercado farmacêutico são compras públicas mais da metade do mercado de teste diagnóstico é público metade do mercado de equipamentos de diagnóstico e terapia é público 95% do mercado de vacinas é mercado público então essa questão do poder de compra tem que ser tratada de maneira singular parcerias entre de diversos desenhos entre laboratórios públicos e privados o BNDES e a FINEP devem ser fortalecidos como órgãos copartícipes de financiamento e de fortalecimento dessa visão lá em 2008 nós criamos o grupo executivo do complexo econômico industrial da saúde e ele agora foi relançado algumas semanas atrás muito fortalecido essa recriação agora vejam bem que interessante não apenas sobre a liderança do Ministério da Saúde mas do Ministério da Saúde ao lado do Ministério da Indústria do Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia de um conjunto de outros ministérios o vice-presidente Geraldo Alckmin é o co-coordenador junto com a ministra Nísia Trindade desse novo grupo onde o Estado a sociedade a indústria os prestadores de serviços juntos vão formular acompanhar essa nova política no âmbito nacional a ampliação dos investimentos em ciência tecnologia de inovação isso tem que vir junto porque senão nós vamos não adianta apenas investir na incorporação tecnológica de tecnologias que já estão no mercado mas nós temos que tentar acompanhar e olhar para o futuro e ter mais agilidade no fortalecimento dessa questão e é claro o aperfeiçoamento como utilizar o poder de compra do Estado da melhor maneira nós temos que inovar em novas modalidades de compras públicas estimulando empresas inovadoras e abordagens inovadoras como foi por exemplo a abordagem da encomenda tecnológica que a Fiocruz utilizou na incorporação da tecnologia da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca e Universidade de Oxford foi exatamente isso ou seja o Estado decide correr um risco estabelece uma parceria com uma empresa privada para uma tecnologia ainda em fase de teste no caso a vacina da Covid-19 estava iria entrar em fase 3 que é a fase onde você testa em uma população muito grande e então na encomenda tecnológica você tem a aquisição de soluções de pesquisa desenvolvimento e inovação que envolvem um risco onde o Estado entra como um parceiro e compartilha esse risco com o parceiro privado para uma tecnologia ou serviço não disponível no mercado ou seja esse processo levou a Fiocruz a um outro patamar tecnológico hoje a Fiocruz domina totalmente o processo de produção de vacinas com tecnologia de vetor viral que pode ser utilizado acoplado a outras tecnologias no tratamento na prevenção não apenas de doenças de efecto contagiosas mas também de doenças crônicas e outras patologias importantes ou seja nós temos que ter uma estratégia nacional de Estado de construção de uma base produtiva e tecnológica em saúde no nosso país uma política de Estado voltada para a redução da vulnerabilidade estrutural e tecnológica do SUS centrado nas tecnologias estratégicas para o país é um esforço importante do encontro das políticas de saúde industrial de inovação de ciência e tecnologia em uma perspectiva desenvolvimentista trazendo portanto então ampliação do acesso e garantia do acesso no contexto do fortalecimento da saúde universal e claro que vai beneficiar o sistema de saúde como um todo não apenas o setor privado mas o setor público ou seja há um grande potencial do Brasil nesse campo há um consenso sobre essa necessidade de uma base produtiva e tecnológica forte e o potencial do Rio de Janeiro ficou muito bem caracterizado no relatório coordenado pelo Mauro Osório eu acho que desenvolvido aqui nesta casa o Rio de Janeiro é aquela coisa tem muitas coisas como é que é são as jabuticabas do Rio de Janeiro quer dizer o Rio de Janeiro tem as três autoridades sanitárias que nunca conseguem conversar de novo essa história na minha época foi assim a gente fez vários esforços para tentar superar isso mas esse retrato continua você tem uma rede federal no momento vulnerabilizada e fragilizada que não dialoga com a estadual e essa de sua vez não dialoga com a municipal é a esfinge do Rio de Janeiro ser decifrada no caso do desenvolvimento tecnológico da produção da inovação é um pouco assim você tem a Fiocruz você tem as melhores universidades você tem produtores mas isso nunca foi tratado de maneira efetivamente integrada e articulada para além do discurso político então acho que se abre nesse momento um momento precioso disso entrar no processo real de planejamento onde esses atores possam de fato sentar aí estou fazendo até uma provocação positiva aqui nós temos que criar institucionalidade para isso ok a Fiocruz é ótima sim mas a Fiocruz está aqui no Rio de Janeiro e aí como é que funciona isso claro que isso tem que ser costurado e trabalhar de maneira articulada e integrada com o governo federal mas tem singularidade do Rio de Janeiro nós temos aqui a maior rede pública de hospitais o Brasil o Rio de Janeiro poderia ser um centro de estudos clínicos nós temos um setor privado importante aqui também com o qual se poderia fazer parcerias enfim nós temos um grande mundo de possibilidades a ser exploradas mas me chama a atenção duas coisas primeiro ponto o relatório elaborado pela Assembleia Legislativa e o trabalho no desenvolvimento do planejamento do Estado que pela primeira vez incorpora essa visão e esse conceito no seu processo de planejamento então eram essas em linhas gerais as minhas colocações e fico à disposição aqui para para o que for necessário esclarecer muito obrigado doutor Temporão sempre muito brilhante nos trazendo aí fatos históricos importantes para a compreensão do momento atual e também com excelentes colocações naquilo que é necessário de ser ainda implementado muito marcante a sua fala na questão da integração entre os entes federativos para que isso de fato possa ocorrer porque nós temos realmente essa preocupação eu acho que todos devem dialogar aqueles que em especial militam na política devem ter a compreensão de que a política sobretudo ela é a arte do diálogo para que possa de fato haver entregas importantes à sua população esquecendo-se não é das suas diferentes matrizes ideológicas não é aquele que está no poder precisa entender da importância do seu papel e responsabilidade não é registrar também que recentemente ministro eu estive em Brasília entregando em mãos não é para o então presidente em exercício Geraldo Alckmin o trabalho realizado por esta casa que é a nota técnica da nossa assessoria fiscal e nós tanto falamos da assessoria fiscal mas eu gostaria então de também convidar aqui o nosso Mauro Osório para fazer uso da palavra não é porque é um profissional de excelência na área de economia e de fato tem dado importantes contribuições para a Assembleia Legislativa Obrigado eu vou fazer uma fala rápida aqui nosso tanto ele está aqui atrás está mega bom também depois ele dá uma palavra no nome do deputado deputado da séria obrigado pela oportunidade levamos essa proposta assessoria fiscal tem trabalhado muito junto com todos os deputados deputado da séria antes da comissão do Estanaval não é mais ao dia e dizer que estou muito feliz aqui hoje do temporal eu tive a oportunidade de muito muito jovem de participar do Ministério da Previdência tinha lá com o mestre meu querido Noronha que depois me trouxe para visitar o Brasil a gente fez um programa de saúde lindo lá na Baixada e que na verdade também foi engolido por essa crise do Rio de Janeiro mas foi um trabalho maravilhoso com Antônio Ivo também Reinaldo nosso mestre e dizer para vocês que o trabalho está disponível que está ali o link está aqui da equipe Henrique a Lídia a Lídia que foi a nossa redatora principal está agora com a deputada Marta agradecer muito a deputada Marta ter acolhido a Lídia a Célia também ter acolhido a pessoa da nossa equipe lembrar que nós fazemos esse cordeiro que nos inspira junto com a Arouca e todo esse trabalho que a gente conseguiu fazer e retomar isso eu acho que o Rio de Janeiro ele tem grandes potencialidades para isso o Temporão já colocou aqui está na nota técnica e nós temos também um problema que a gente chamou de ambiente sinal hostil então a gente precisa de fato estar organizando a área de saúde pública no Estado de Janeiro eu acho eu tive a conversa também com o prefeito Eduardo Paes sobre isso ele disse que ia pedir para a ministra Anísia para ela ter total liberdade total liberdade na gestão da rede federal no Rio de Janeiro total liberdade acho que isso é fundamental ou seja equipes pessoas que tem experiência que tem liderança mas que possa atuar com total liberdade ou seja só ter a serafina política na saúde aqui com P maiúsculo então isso vai ser fundamental para a gente conseguir integrar essa rede acabar com a fila do CIGEG nós temos das 80 unidades hospitalares contando aí como uma unidade de cada um dos hospitais da UFRJ agora nós temos um ministro também da rede de saúde ministro não quase ministro reitor do querido Medrôio lá mas só lá tem várias unidades hospitalares nós temos 34 das 80 mas sem conseguir integrar isso sem vaidade sem politicagem então sem integrar isso com a rede estadual com a rede municipal isso é um ponto central outro ponto é que a gente precisa reestruturar o setor público o estado do Rio de Janeiro costumo dizer isso é o funcionário Cassolinha da Codim tem 66 anos então a gente vai precisar reestruturar o setor público do estado do Rio de Janeiro sem isso também nós não vamos a economia de infraestrutura infraestrutura problema de milícias tudo isso tem a Tandes deputado Tandes esse ambiente institucional hostil nós temos que superar isso ou seja é um trabalho e aí tem que ter a compreensão eu trouxe aqui o Fernando porque ele é amigo viu ele é amigo do secretário-geral do Ministério da Fazenda viu e ele vai ficar saindo aqui com a missão hoje de conversar lá com ele que nós vamos ter que rever esse acordo de recuperação fiscal vamos ter que rever essa dívida estadual e o estado de janeiro também fazer o seu dever de casa nós temos que estruturar o setor público do estado de janeiro e temos que investir em infraestrutura a Bionove não veio para cá por causa de milícia hoje fatura mais de um bilhão a informação que eu tenho do Fagães que me passaram hoje está em Valinhos desde 2000 não vem uma indústria de forma química e farmacêutica para cá a Fiocruz fica aqui porque está aqui porque tem acordos políticos uma apresura por sobre que biosimilários estão sendo feitos e a gente viu nós vamos querer ou seja a gente não quer que tudo seja no Rio de Janeiro mas não pode cada estado querer ter um estaleiro para chamar de seu a indústria naval tem que ficar aqui e muita coisa de saúde tem que ficar aqui pela tradição que já tem aqui ou seja olhar as potencialidades de cada estado ter uma política regional e a gente poder avançar e tirar o estado do Rio de Janeiro desse círculo vicioso e colocar no círculo virtuoso muito obrigado mesmo deputado Sérgio todas as deputadas aqui elogizam o nosso trabalho o trabalho da equipe e estamos aqui para trabalhar pelo estado do Rio de Janeiro a gente não pode passar a ser provinciano mas a gente tem que passar a articular o debate nacional com o debate regional e a defesa regional no que ela for necessária nós temos aqui a compreensão nacional e às vezes temos pouco a regional tem que articular obrigado deputado Sérgio parabéns a todas e todos obrigado meus alunos que estão aqui também prestigiando aí esse evento obrigado doutor Mauro Osório abusar aqui um pouquinho do ex-ministro Temporão já que ele se colocou à disposição e abrir também para perguntas esclarecimentos algumas dúvidas que os senhores têm e aí levantando a mão eu anoto para que a gente possa organizar também os esclarecimentos necessários deputada Marta deputado Tandi Fernando Matos da UF com a palavra deputada Marta por gentileza aí eu já vou anotando primeiro só dar mais uma vez o ministro Temporão dizer como é bom de ouvir conhecendo o passado projetando o futuro e é um pouco nesse tom que eu quero dizer que a Assembleia Legislativa desde a última legislatura vem desenvolvendo nessa casa através do entendimento da importância da assessoria fiscal e de entender que a Assembleia Legislativa pode contribuir de uma forma protagonista com a criação de novas redes de articulação e assim foi e não só o apoio que essa casa deu aos municípios durante a pandemia o apoio que essa casa deu por exemplo na análise do complexo industrial da saúde de quais são a matriz de insumos que o estado do Rio de Janeiro pode ter então nesse sentido me dirigindo aí ao ministro Temporão qual seria o nosso papel para tirar porque o sentimento que eu saio daqui é que não há dúvida da importância de se criar o complexo econômico industrial da saúde no estado do Rio de Janeiro e de todo esse terreno fértil como nós feministas gostamos de dizer que existe no estado do Rio de Janeiro para implantação mas para efetivação eu tenho um sentimento assim que existem boas intenções boas iniciativas mas falta exatamente criação de elos para que isso se efetive então pensando um pouco no papel do legislativo qual seria o nosso papel para colocar definitivamente o estado do Rio de Janeiro não só no radar dos governos mas sobretudo na efetivação dessa brigante ideia dessa boa ideia que pode muito em breve se tornar realidade deputado Tande porque aí o ministro já responde aos dois obrigado deputada Célia ministro agradecer a sua apresentação mais uma vez sempre lúcida e importante para a gente a minha dúvida é a seguinte um dos instrumentos apontados pelos estudos de fortalecimento do complexo são as compras governamentais a nível federal o governo federal consegue fazer isso através das parcerias para desenvolvimento de produto encomenda tecnológica mas existe uma dificuldade muito grande dos estados utilizarem suas compras públicas para incentivar esses setores eu acho que eu me pergunto se seria possível a criação de um marco legal federal que facilitasse a vida dos estados aqui no Rio por exemplo o secretário Luizinho tem tentado estudar isso mas a gente já encontra algumas iniciativas que foram consideradas inconstitucionais e que dificultam bastante isso então se seria possível o ministério da saúde pela sua experiência criar algum tipo de legislação que facilitasse que os estados também utilizassem seu poder de compra para incentivar as indústrias locais senhor Fernando Matos da UF por gentileza passa o microfone ele passa bom em primeiro lugar minha admiração respeito pelo ministro Temporão uma alegria estar aqui para vê-lo falar acho que o senhor participou daquele transição eu queria que o senhor relatasse os principais problemas encontrados naquele trabalho na transição a herança desses seis últimos anos e o que já foi feito para reverter pelo menos parte disso tudo que foi desmontado em termos práticos mesmo só isso não senhor magno magno e lídia bom dia deputada bom dia a todos da comissão prazer meu nome é magno amado sou subsecretário de indústria da prefeitura de maricá gostaria de apontar algumas coisas saudar também o ministro Temporão que sei que tem um grande apreço pela cidade de maricá e por todos a nossa gestão lá da cidade e eu gostaria de fazer um apontamento da importância da comissão também desenvolver ações que atravessem a baía de Guanabara e atinjam outras regiões no que tange a esse complexo a partir das experiências e das possibilidades do interior do estado do Rio de Janeiro como maricá como macaé como campos que tem as suas universidades e tem os seus trabalhos sendo desenvolvidos e que podem auxiliar e compor muito com o desenvolvimento do complexo em todo o estado do Rio de Janeiro além da própria capacidade de ofertar investimentos e oportunidades para o estado do Rio de Janeiro no que tange a essas possibilidades o município de maricá tem algumas oportunidades sendo constituídas a partir de relações junto da Fiocruz a gente está com uma comissão da prefeitura de maricá inclusive em Cuba nesse momento fazendo uma relação com o governo cubano no desenvolvimento de um complexo industrial de medicamentos produzidos em Cuba onde está lá o deputado federal Austin Coacuá prefeito Fabiano Horta o nosso secretário de governo João Maurício o presidente do Afinep o Celso Pancera que também compôs a prefeitura de maricá através do Instituto de Ciência e Tecnologia de maricá que produz como a gente bem falou como o ministro falou a deputada Dani também falou a questão da compra pública através da encomenda tecnológica dando um pouco da fala do que o nobre deputado falou das possibilidades maricá é um exemplo que utiliza já a encomenda tecnológica através do Instituto de Ciência e Tecnologia e vem desenvolvendo um processo também na área da saúde que eu acredito que seja importante o olhar aberto para que a gente consiga transformar esse complexo num complexo estadual em todas as regiões do estado de Rio de Janeiro seja para produção de insumo produção de tecnologia e produção de conhecimento obrigado obrigado senhor Magno acho que a pergunta dele está mais direcionada ao Nelson Rocha porque se trata da regionalização e das potencialidades do desenvolvimento de todo o estado do Rio de Janeiro e cada uma de suas regiões que consta inclusive lá no PED agora a senhora Lídia bom dia eu vou direcionar mais minha pergunta para o ministro Temporão estou na assessoria do gabinete da deputada Marta Rocha mas participei enquanto estava na assessoria fiscal na confecção desse trabalho e uma coisa mais geral que eu gostaria de ouvi-lo sobre a questão da como que o ministro vê as principais potencialidades do estado do Rio de Janeiro na saúde que a gente falou da questão do hospitalar da questão da gente ter uma infraestrutura de conhecimento solidificada e todas essas mas como o ministro vê assim a principal potencialidade do Rio de Janeiro e como ela pode inclusive se integrar a essa política nacional também como pode acontecer esse diálogo o ministro comentou sobre a reinauguração do GECIS a gente até faz uma colocação aí no trabalho da importância de ter esse tipo de grupo também mas a nível estadual e como também o ministro vê essa proposta de ter nesse sentido desse grupo também uma perspectiva de criação de um grupo nacional é isso Obrigada Lídia É um grupo regional Aqui só para passar aqui para essa canto direito por favor Dauri para o senhor Reinaldo Guimarães e aí a gente encerra para perguntas porque os temas são bem complexos e já estamos aí ao meio dia Bom dia a todo mundo que veio Bom meu nome é Reinaldo Guimarães eu tive a honra de trabalhar com temporão entre 2007 e 2010 como secretário de ciência tecnologia e insumos estratégicos e atualmente sou vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva da Abrasco minha questão é a seguinte queria cumprimentar especialmente o Mauro Osório que tem sido um campeão em pensar o Rio de Janeiro esse esforço esse esforço que ele faz há algumas décadas entende é admirável e acho que ele deveria continuar ainda por muito tempo nesse esforço mas a minha questão é a seguinte um ativo importante para o complexo econômico industrial da saúde no Rio de Janeiro é a Petrobras isso não foi citado aqui alguém poderia perguntar mas o que tem a ver a indústria do petróleo com o complexo da saúde tem tem especialmente naquilo que se refere ao que se chama intermediários de síntese se a gente está vendo que hoje um dos gargalos mais importantes na cadeia produtiva de medicamentos é a de fármacos fármacos são feitos a partir de intermediários de síntese e a Petrobras outrora fazia intermediários de síntese e parou de fazer eu acho que esse é um esforço que se deveria enfrentar porque isso facilitaria bastante a instalação de de farmoquímicas no Brasil desculpe no estado do Rio de Janeiro nós já temos aqui a principal farmoquímica do Brasil do país que é a Nortec que fica aqui ali na na raiz da serra não é? e eu acho que se poderia entrar nessa questão de uma maneira mais firme intermediários de síntese e o Comperge que eu já vi que vai ser revitalizado ao menos esse é o projeto do governo federal é lá que deve se produzir deverão se produzir os intermediários de síntese então eu deixo essa questão para o Mauro pensar um pouquinho elaborar e trazer para o grande debate aqui muito obrigado obrigada por gentileza doutor Temporão para poder responder essas perguntas bom acho que em linha geral as várias intervenções elas se se articulam e se ligam mas a deputada Marta Rocha chama a atenção por uma questão importante todo esse processo ao longo do tempo você tem algumas lideranças que emergem alguns polos mais dinâmicos que puxam o debate para frente então lá atrás foi o Ministério da Saúde agora a coisa está um pouco mais como eu falei um pouco mais democratizada no bom sentido ela se disseminou e aqui no Rio se você tem de um lado o governo estadual já com essa visão estruturada você tem o legislativo já com uma discussão bastante avançada inclusive com um relatório bastante detalhado e bastante eu acho que essa uma questão que eu colocaria como importante seria a necessidade de uma institucionalização desse processo porque enquanto as questões ficarem pulverizadas e fragmentadas em inúmeras organizações sejam de serviço seja da indústria seja da pesquisa seja da Petrobras seja então eu acho que a liderança dessa casa por exemplo em puxar uma discussão sobre a necessidade de uma regulamentação de dar uma institucionalidade a essa questão no Rio de Janeiro seria bastante uma boa uma grande contribuição o Dante coloca uma questão muito importante que é veja quando você olha a dinâmica do conjunto de indústrias e dos serviços não é razoável imaginar que cada estado vai poder digamos assim ser autossuficiente em relação a essas questões tem questões de escala onde as compras centralizadas e a utilização do poder de compra do governo federal evidentemente com participação e parceria dos estados e municípios vai ser central então a necessidade de um marco de um novo marco regulatório do complexo econômico industrial que eu tenho certeza que o Carlos Gadelha está nesse momento se debruçando sobre isso e há uma discussão se isso deve ser uma questão infraconstitucional ou se o ideal seria você ter uma legislação porque tem uma outra questão que nós não tratamos aqui que é muito crítica que é a visão dos órgãos de controle que nem sempre ajudam o desenvolvimento desse processo porque quando você por exemplo vai estruturar uma parceria público-privada para internalização de uma tecnologia é possível que no primeiro momento o custo para o estado ao pagar por essa incorporação tecnológica seja mais cara do que o preço desse produto comercializado no mercado através de uma venda direta e volta e meia o tribunal de contas a CGU punem o gestor ou abrem um processo ou questionam então tem essa dimensão também dos órgãos de controle ela tem que ser tratada ou seja o que se percebe é a necessidade urgente de uma nova regulamentação do complexo econômico a nível nacional e evidentemente isso vai se rebater nos níveis estaduais e municipais sobre a questão da transição nós tivemos vantagens e desvantagens foi a primeira vez na história republicana que nós tivemos um processo tão interessante e tão amplo nós tivemos ali um grupo de transição onde estavam faziam parte dele quatro ex-ministros da saúde a presidente da Fiocruz a Nisa Trinidade participava vários parlamentares deputados federais recentemente eleitos que tomaram posse depois em janeiro nós realizamos 28 audiências públicas todos os setores da sociedade os setores ligados ao complexo econômico industrial foram recebidos profissionais de saúde sindicatos setor privado movimentos da sociedade população indígena população com necessidades especiais foi um material muito rico tivemos dificuldades de acesso a informações do governo federal especificamente do ministério da saúde o nosso acesso se deu através do tribunal de contas que abriu completamente para a comissão as informações de que dispunha sobre estoques gerenciamento de estoques contratos com prazo de validade vejam que está estamos com um problema sério de milhares de vacinas e medicamentos com prazo de validade a esperar alguns já esperaram e a esperar proximamente mas acho que o mais importante a grande contribuição que essa comissão em um mês pouco mais de um mês de trabalho insano eu diria foi um trabalho muito puxado foi ter elaborado uma proposta para os 100 primeiros dias que foi entregue a ministra Anísia ex-membra do comitê de transição ministra da saúde e onde nós tentamos fazer então estabelecer dentro de um olhar estratégico de definição de prioridades um conjunto de iniciativas que seriam as iniciativas fundamentais destes primeiros meses de gestão e é claro que ela agora está elaborando o seu novo projeto para frente com outro olhar mais complexo mais detalhado mais rebuscado mais refinado então mas foi foi um trabalho muito importante nós publicamos até o momento dois artigos e uma carta na Science sobre esse processo estamos elaborando um quarto artigo sobre esse processo como é que foi a metodologia de construção do relatório de transição bastante interessante também o Maricá eu tenho casa lá há quase 50 anos eu sou cidadão maricaense então minha família tem casa lá há muito tempo estou sempre lá em Maricá você traz uma questão importante que já foi também abordada aqui que é incluir a questão do desenvolvimento regional dentro da visão do complexo econômico industrial então portanto não se trata apenas de você repetir bom então vamos estruturar complexos produtivos apenas na região sudeste e dentro dos estados da região sudeste apenas nos polos dinâmicos da capital mas como ter esse olhar também do desenvolvimento regional interestados e interestados dentro desse conceito do complexo econômico industrial a Lídia coloca a questão das principais potencialidades olha acho que o Rio ele tem talvez talvez seja o estado que tem o maior número de universidades de peso importantes tem a maior rede pública de serviços quando você soma redes municipais de atenção primária policlínicas ambulatórios e hospitais públicos é a maior rede pública com certeza você tem produtores o Reinaldo Guimarães já respondendo ele traz uma dimensão absolutamente central não dá para discutir fortalecimento da farmoquímica nacional sem tratar dos intermediários de síntese então ele até levantou a questão aqui por que que a Petrobras não foi convidada para compor o novo G-Sys ampliado Petrobras tinha que estar sentada lá também mas nada impede que um novo G-Sys estadual coloque a Petrobras como já que ela está aqui o BNDES está aqui no Rio de Janeiro claro que o BNDES estabelece políticas para todo o país a FINEP enfim tem singularidade do Rio de Janeiro que que fica claro para todos nós a urgência de nós avançarmos com mais rapidez na geração de uma institucionalidade local também por que não que pode partir por iniciativa do Legislativo em parceria com o Executivo e acho que essa lembrança do Reinaldo foi absolutamente central e extremamente importante acho que eu dei conta de todas as questões eu creio que sim é só passar um pouquinho a palavra para o doutor Nelson que ele poderia complementar na questão de Maricá sim na realidade o plano estratégico ele leva em consideração são seis complexos como já foi dito aqui e um deles é o complexo econômico industrial da saúde e em todos os complexos a gente tem algumas transversalidades seja de inovação tecnológica que vai ao encontro do desenvolvimento do complexo e também a sustentabilidade e fora isso nós temos uma preocupação também com a questão territorial ou seja como espacializar melhor o desenvolvimento que é o que nós denominamos de centralidades o Rio de Janeiro tem uma característica diferenciada dos demais estados porque nós temos uma concentração muito grande na região metropolitana então basicamente nós temos uma centralidade que é a região metropolitana a gente até discute tem gente que discute por exemplo o sul do estado tem uma teria uma uma centralidade ali no polo metal mecânico em Resende Porto Real o que não é uma verdade considerando que a influência ela vem de São José dos Campos e portanto também não tem uma autonomia o que a gente quer criar é o desenvolvimento a partir dessas novas centralidades eu disse aqui na audiência em que eu apresentei que é possível que essas novas centralidades possam até criar um redesenho das regiões do estado não é uma verdade absoluta que eu estou dizendo aqui mas é possível que a gente chegue a isso particularmente Maricá na área do complexo econômico industrial da saúde tem um papel importante na questão dos serviços por exemplo com o hospital Che Guevara lá eu acho que pode ser um instrumento valioso para o desenvolvimento econômico regional eu sei que Maricá está precisando muito porque tem muito dinheiro lá por conta dos royalties do petróleo estou brincando mas tem mesmo enfim mas de qualquer forma eu acho que Maricá que vai ajudar na construção a união mas eu aprendi e saquarela também o que eu aprendi na vida é que a construção se faz à medida que a gente também conhece as realidades locais então nosso objetivo é esse não será diferente nós estamos conversando nessa fase com as secretarias o modelo é um modelo que não leva em consideração o desenvolvimento econômico é subordinado ao que nós denominamos de missões ou seja o objetivo não é fazer desenvolvimento econômico pelo desenvolvimento econômico mas como a gente transforma a vida das pessoas e dá uma melhor condição à população nossa eu acredito que nas discussões regionais que nós faremos também cada setor desse vai estar bastante evidente por exemplo Maricá tem eu acho que foi aprovado agora o porto também não foi lá então tem dois aspectos dois outros complexos importantes o de óleo e gás e o da economia do mar além do da da saúde eu acho que nós podemos fazer uma um um grande projeto lá para aquela região também Obrigada doutor Nelson eu acho que dentro de tudo que foi aqui não é mencionado através das falas não é aqui dos palestrantes dos deputados daqueles que participaram com as suas perguntas nós estamos diante de muitos desafios não é eu não vejo isso como problemas não é nós colocamos sempre como problemas e problemas normalmente se colocam para nós como obstáculos como pedras e às vezes nos paralisa então eu prefiro encarar tudo como desafio e como desafio o ser humano gosta não é todo ser humano gosta de ser desafiado para sempre poder avançar mais melhorar através de novas novas atitudes novas políticas e ficou muito marcada aqui na fala do temporão essa questão da construção de um organismo institucional unindo a todos para que de fato o estado do Rio de Janeiro seja protagonista desse complexo e eu queria aproveitar as presenças dos deputados aqui da mesa para que nós possamos avançar nesse tema na criação então desse organismo através de uma frente parlamentar mista não composta apenas de deputados e deputadas mas também como foi mencionado pelo senhor Reinaldo de cadeias produtivas que são fundamentais para o estabelecimento de fato desse complexo aqui no estado do Rio de Janeiro então é uma proposta de iniciativa que coloco aqui para que a Assembleia Legislativa seja protagonista do desenvolvimento desse complexo através desse mecanismo com a participação dessas comissões e das comissões que aqui estão presentes que é a de economia e dos comércios a de saúde a de ciência e tecnologia e de todos os parlamentares que queiram participar também participando da academia que é fundamental para o desenvolvimento da população como um todo então já fica aqui essa proposta os deputados estando de acordo vamos trabalhar então na criação disso e também com a ajuda da assessoria fiscal com a participação daqueles que são necessários para que a gente de fato leve isso adiante não não fiquemos apenas nos debates na audiência pública e também aquilo que foi colocado pelo ministro Temporão muitas das vezes o ministro Temporão com a sua experiência no executivo assim como o secretário Nelson Rocha também venho de experiência em executivo muitas das vezes aquele que está ali à frente da execução efetiva de políticas públicas eles encontram óbvices e que vem muitas das vezes da nossa própria legislação que não deixam as políticas avançarem aqui foi falado dos órgãos de controle e que são eles necessários são extremamente necessárias as suas ações porque eles também se pautam pelo princípio da legalidade como tem que ser todo o poder público toda a administração pública mas nós precisamos também pensar e avaliar novas legislações novos arcabouços legais porque na pergunta do deputado Tande eu também fiz a anotação quando o ministro falou sobre o fortalecimento e o aumento da capacidade de compra do poder do Estado nós encontramos aí óbvices na legislação que fala que trata das licitações públicas então muitas das vezes você não consegue avançar em algumas políticas porque nós encontramos óbvices na nossa própria legislação então o momento é oportuno eu acho que o governador Cláudio Castro tem dado mostras do seu desejo através da construção de um planejamento de desenvolver o Estado do Rio de Janeiro o que o doutor Mauro Osório falou é fato é preciso repensar um novo regime de recuperação fiscal para o nosso Estado do Rio de Janeiro porque os juros eles são extorsivos se torna uma dívida impagável o que de fato impede o desenvolvimento pleno do nosso Estado então o Estado do Rio de Janeiro precisa também da presença forte de seus políticos que representam esse Estado em Brasília para que ele também exerça o seu papel fundamental de dizer olha o Rio de Janeiro existe o Rio de Janeiro é importante para o Brasil porque nós vemos muitos parlamentares de outros Estados fazerem frente ao governo federal seja lá quem esteja na sua condução mas o Estado do Rio de Janeiro fica muito acanhado na defesa das suas necessidades na defesa daquilo que é necessário para o desenvolvimento da sua população então eu queria agradecer muito novamente a sua presença doutor Temporão que muito nos honrou nessa casa com a sua experiência com a sua palestra agradecer a cada deputada e deputada que participou aqui e acompanhou até o final presença da academia que está aqui dos nossos estudantes de direito que estão aqui nessa sala e também no auditório porque ficou lotada com todos espero que nós possamos ter contribuído com o seu aprendizado que são estudantes de direito registrar também por último aqui as presenças da Tatiana da Noli da Cátia que são da Cátia que são representantes da Fijan também do Henrique o Luiz Gustavo do Ipea a Lúcia Capanema professora da UF a Márcia Caetano diretora do grupo Nutri a Tereza Santos da Fiocruz a Maria Luisa doutora Maria Luisa representando o Ministério da Saúde Instituto Nise da Silveira o Reinaldo doutor Reinaldo Guimarães aqui que fez uso da fala da Abrasco o Antônio Carlos da Abifina a doutora Cláudia Leite subsecretária de Saúde registra aí o nosso abraço doutor Luizinho José Noronha da SEBS diretor do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde SEBS Glória Maria professora universitária em Economia da Faculdade Mackenzie assim como também os estudantes da Mackenzie a Tereza Santos da Fiocruz representando doutor Marcos Kriger da Fiocruz e nós chegamos aqui ao final dessa audiência agradecer mais uma vez também doutor Nelson Rocha por nos acompanhar até o final já saindo daqui com vários trabalhos em especial a proposta da criação dessa frente parlamentar mista sendo capitaneada aí pela Alerj agradecer a assessoria da comissão a TV Alerj que nos acompanhou a todos os assessores e funcionários desta casa que nos auxiliaram na organização as equipes do doutor Mauro Osório que também teve uma participação fundamental nessa organização e agradeço a todos e todas em cumprimento às normas regimentais declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública e agradeço mais uma vez a presença de todos e todas uma boa tarde e agradeço a todos